Fábrica das Capas para deixar o seu sofá muito mais bonito com preço especial. E olha, tem todas as cores à pronta entrega e tem também promoção em almofada, é isso? Exatamente, Yuri. É almofada com zíper, gente. Lavável, gorgorim. R$ 7,00, você acredita nisso, Yuri? R$ 7,00 uma almofada, vale a pena você passar correndo. São três shoppings. Bom, tem vários shoppings, é só ligar para saber mais perto. Exato. 386-5236, nossa central. Fábrica das Capas.